Olá pessoal, tudo bem? Vou estar fazendo agora o vídeo e a resposta da aliança Aliança O colega perguntou aqui, trabalhar com aliança Pode? Dá problema? Inclusive eu estou com a minha aliança aqui Vou mostrar para vocês Trabalhar na oficina com aliança Pode? Tem algum problema? Vou contar a minha experiência Então eu sou cajado Há 32 anos Eu usei aliança muitos anos Deixei de usar Por que eu deixei de usar? Vai até rachada, tá vendo? Ó a rachada Essa aliança aqui eu usei ela Não usei ela a vida inteira Eu acho que tem mais de 20 anos que eu não uso ela Eu acho, uns 20 anos mais ou menos que eu não uso ela E tem Parei de usar, por quê? Porque eu tinha muito problema com ela, você entendeu? Um dos problemas com ela é que ela gastava muito Ela gastava, inclusive ela era larga E aí ela era larga E ela ia desgastando Ficou fininha Aí eu tirei ela Levei lá em sério O rapaz lá encheu ela Engrossou Aí eu comecei a continuar usando ela E ela tornou afinar Entendeu? Ela afinou tanto que rachou Essa ela rachou Rachou duas vezes Então ela abriu duas vezes Ela partiu duas vezes Uma vez eu quase rasgando Rasgando o dedo com ela aqui Ela engranchou Você entendeu? Ela engranchou No negócio Ela foi num caminhão Que eu subi em cima do caminhão Assim, ó E aí ela engranchou assim Que eu quase fui perdendo o dedo Então O que que acontece? A doce aconselha a usar a aliança Trabalho de mecânico na oficina? Não Não aconselho você usar Por que que eu não aconselho você usar? Porque ela vai desgastar Entendeu? Areia, óleo, diesel A gente trabalha com mecânica de diesel Entendeu? Trabalha com mecânica de diesel Ela desgasta Entendeu? Ela fica fininha Entendeu? Ela corta o dedo da gente Então não é bom não Então o vídeo resposta aqui Já tinha o problema Ela desgastou duas vezes Então ela fica guardada Não uso Minha esposa nunca tirou Trinta e dois Dois anos usando a aliança Agora aí eu Tive que tirar porque É desgasta muito rápido Entendeu? A aliança desaparece Ela fica fininha Aí ela racha E a gente já tinha o problema com ela Entendeu? Então não uso Então o que que você acha? A doce não é vantagem Usar ela Agora sim Quando você sai Aí você vai Toma um banho Você vai pra um lugar Se quiser usar Aí tudo bem Mas no trabalho Na oficina Não te aconselho Você usar Rapaz Ela enganchou assim Enganchou assim Ó Ó Então você leva a mão Aí quando você tira a mão Ela engarrancha Você entendeu? Você leva a mão Nos lugares Assim Tem vários lugares Que você coloca a mão Vários lugares Você coloca a mão Ela engarrancha Por exemplo Só dá um exemplo Pra você Ela engarrancha Tá vendo? Esse aqui ó É o buraco Que abriu no bloco Eu levo a mão lá Levo a mão lá Levei a mão lá Você viu? Aqui tá cortando A janela do bloco Soltou a biela E quebrou o bloco Aí eu levo a mão lá Pra ver a biela E tal Aí quando eu Vou puxar a mão pra trás Ela engarrancha Aqui na beirada do bloco Entendeu? Vou tirar a turbina Olha lá Já enganchou Então ó Engarrancha aqui Enquanto você não vê Você tá descuidado Tá marinhando lá E tal De repente enganchou Então essa aqui Engarranchou Foi naquela serie Do caminhão assim ó Eu subi em cima aqui ó Ela enganchou Coisa que se eu Se eu não firmo O pé tinha rasgado Beio Entendeu? Aqui é O negócio A do que você acha? Você aconselha Mexer com Com a Trabalhado Não Não aconselho não Não mexe com aliança não Entendeu? Trabalhado não Você vai ter problema Vou levar ela Depois vou mandar Arrumar Que ela tá rachada Vou mandar arrumar Que ela tá rachada Tá vendo? E vou guardar Só pra mim E por lugar Esses trens Entendeu? Então tá Um abraço Tudo de bom pra vocês Tamo junto Falou Tchau 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 Tchau